Nela do final, Papai Noel deixou seu presente de Natal Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre, um velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, um velhinho sempre vem Seja um carvadinho na janela do quintal Papai Noel deixou seu presente de Natal Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre, um velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, um velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, um velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, um velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, um velhinho sempre vem